Vamos amigos, balançando o corpinho Assim Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Quadris, quadris, quadris Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Joelho, joelho, joelho Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho Cintura, cintura, cintura Quadris, quadris, quadris Joelho, joelho, joelho E o pé, pé, pé Cabeça, cabeça, cabeça Obrinho, ombrinho, ombrinho Peitinho, peitinho, peitinho Peitinho, peitinho, peitinho E o pé, 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 pé Pé, 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 pé Pé, 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 pé Pé, 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 pé Os brazinhos pra cima, os brazinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Mexendo a cabeça, sacudindo, sacudindo Levanto os meus ombros, marcando o compasso Pra fora a barriguinha e pulo para trás Abro os meus braços para voar Os brazinhos pra cima, os brazinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Com os pés juntinhos, logo a sentar As minhas perninhas vou exercitar Faço bicicleta, muito pedalar E quando eu termino, volto a me levantar Os brazinhos pra cima, os brazinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Como um pião, vou girando sem parar E com muito cuidado, quando eu vou frear Mexendo a cintura, girar e girar E quando a gente cansa, começamos a cantar Os brazinhos pra cima, os brazinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Os brazinhos pra cima, os brazinhos pra cima Os brazinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar Os brazinhos pra cima, os brazinhos pra baixo O rabinho vai mexendo sem parar A barriga pra fora, as pernas se agitam Eu nunca paro de dançar E eu nunca paro de dançar E eu nunca paro de dançar Com A, A, A Minha casa é de cristal Com E, 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 E Minha casa é de papel Com I, I, I Minha casa é de mafio Com O, 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 O Ela é de papelão Com U, U, U Minha casa é azul Com U, 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 U Com A, A Com A, 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 A Cumprimenta minha voz U, 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 u Cumprimenta meu amor Obra minha ciranda, ciranda de cerejas Agora vamos girando com as mãos na cabeça A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de pipoca Agora vamos girando com as mãos nos ombros A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de azeitonas Agora vamos girando com as mãos na cintura A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de morango Agora vamos girando com as mãos no joelho A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Se não paramos logo eu vou me cansar Roda minha ciranda, ciranda de marmelo Roda minha ciranda, ciranda de marmelo Agora vamos girando com as mãos no tornozelo A ciranda enlouqueceu e não deixou de pular Quando eu caio no chão poderei descansar A ciranda de marmelo A ciranda de marmelo A ciranda de marmelo Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Estava muito frio e ela não se acasalhou Bebe a velhinha espirrou Lá lá, a mosca está com tosse Lá lá, a mosca está com tosse Estava muito frio e ela não se acasalhou Lá lá, a mosca está com tosse Treme, que treme o caracol Treme, que treme o caracol Estava muito frio e ela não se acasalhou Treme, que treme o caracol O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Bebe a velhinha espirrou Tenho um casaquinho que vai lhe dar calor Bebe a velhinha espirrou Lá lá, a mosca já espirrou Lá lá, a mosca já espirrou Ganhou um casacão que vai lhe dar muito calor Lá lá, a mosca já espirrou O caracol já espirrou O caracol já espirrou Ganhou um chapeuzinho que vai lhe dar calor O caracol já sarou O inverno frio já chegou E os bichinhos temos que nos acasalhar Com muita roupa pra nos esquentar E preparar-nos para brincar Nananá, pequena aranha Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama Ela desce, peia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove em suas teias Vila igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Se ela sobe numa árvore O tango vai dançar Se ela sobe numa flor Vai dançar o rock'n'roll Se caminha pela grama Se caminha pela grama Ela desce, peia verde Se caminha pelas folhas Vai descer a teia rosa Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar É paciente e detalhista Desce sempre em sua casa Quando chove suas teias Brilha igual que purpurina Quando sai o arco-íris E os raios de sol Vão secando suas teias Elas são cheias de cor Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Desce, desce todo dia Nananá, pequena aranha E ela vai dançar Nananá, pequena aranha Para-para-pap-pap, para-para-pap-pap Lá-lá-lá-lá-lá-lá Para-para-pap-pap, para-para-pap-pap Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Avelhinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta cada coisa em seu lugar 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 E se vai aqui e se vai lá Para-para-papa, para-para-pap-pap-pap-pap-pap Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Avelhinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando cada coisa em seu lugar Avelhinha bebê gosta muito de cantar Enquanto vai arrumando cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Ela gosta de mel e de cantar O que ela mais gosta de arrumar Ela gosta de mel e de cantar O que ela mais gosta de arrumar Avelhinha bebê gosta de tudo arrumar Enquanto ela canta Cada coisa em seu lugar Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Cada coisa em seu lugar E se vai aqui e se vai Era outro dia de sol E toda a formiga percebeu Cadê o peixinho fofo? Alguém viu ele o que aconteceu? Será que ele está ainda dormindo? Será que ele foi nadar? E se ele foi dar o passeio Talvez ele foi desenhar Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar Não quer não Avelhinha não acredita Disse que isso não pode ser Vamos ver onde ele saia Mas quando chegamos cadê, cadê? Nanã aranha o encontrou Mas o fofo fingindo está Envergonhado ele diz que não Mas ele não pode nos enganar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar Mas se esconde e não quer nos mostrar O bicho fofo aprendeu a dançar O bicho fofo aprendeu a dançar E agora sim ele vai nos mostrar Vamos fazer uma rota Redonda como uma pizza Você põe as azeitonas E eu vou rir com alegria Rota, roda, roda redonda Roda, roda, redonda, redom Vamos fazer uma roda Redonda como uma panqueca Você enrola pouco a pouco E eu ponho doce de leite Roda, roda, roda redonda Roda, roda, redonda, redom Vamos fazer uma roda Vamos fazer uma roda Redonda como uma lua Você desenha sua cara E eu coloco uma pluma Roda, roda, roda redonda Roda, roda, redonda, redom Vamos fazer uma roda Redonda como uma panela Você põe água bem quente E eu bebo a sopa todinha Roda, roda, roda redonda Roda, roda redonda, redom Vamos fazer uma roda Vamos fazer uma roda Vamos fazer uma roda Redondinha como um sol Você fica vermelho Que eu tenho muito calor Roda, 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 roda redonda Roda, roda, redonda, redom Dom, dom Na outra noite adivinha o que aconteceu Eu estava triste e não podia adormecer E ouvi uma música que vinha do jardim Abri a janela e adivinho o que descobri No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O Grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão No meio da grama em alvoroço e feliz Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir Todos os bichinhos estavam juntos para ouvir O Grilo João que repetia sem parar Que a toda hora e apesar de tudo temos que cantar Ai Grilo João Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João Ai Grilo João Ai Grilo João Com seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João No seu canto todas as pernas se vão, se vão Ai Grilo João, ai Grilo João No seu canto todas as pernas se vão, se vão Era um dia de outono bem nublado Os bichinhos madrugavam sim Minha formiga era a primeira Pense o café e se exercitou Naná, aranha está descendo Bem bonita ela se arrumou Todos desfrutando desse dia Todos menos uma O que foi? A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Naná, 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 naná A ovelhinha Bebe está zangada Ela gosta muito de trabalhar Ela gosta muito de trabalhar Faz um barulho com o sino Lá-la, lá, 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 lá Pra acordar Kiki Mas não vai rolar A joaninha Kiki Não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki Não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar A joaninha Kiki não quer acordar Quer seguir sonhando pela lua caminhar Voar Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Trocamos de duplas Trocamos de duplas Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Trocamos de duplas Trocamos de duplas Trocamos de duplas Trocamos de duplas Todos juntos em duplas começamos a dançar Para um lado e para o outro com alegre deslizar Saúdamos com as duas mãos Fazemos rolhinhos e vamos recomeçar Trocamos de duplas Trocamos de duplas